E o Ederson Moreira recebeu uma visita do André Hernan, que é nada mais nada menos que um dos melhores jornalistas aí do país, está seguindo agora a carreira no YouTube também, enfim. E o Ederson Moreira recebeu uma visitinha e falou um pouquinho sobre o Esporte Clube do Recife, dentre elas, dentre as conversas, a gente vê, a gente viu pelo menos, e vocês vão ver agora, ele falando um pouquinho desse método enérgico dele que a gente espera, ou melhor, vai estar em pleno vapor na quarta-feira do dia 13, depois de amanhã, Copa do Nordeste, final, 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 eita que esse dia não chega, que esse dia vai chegar e juntos estaremos dentro do retiro para o troféu levantar. Eu rimou. Fiquem agora, por favor, de olhinho, porque agora eu já estou recitando muitas coisas aqui, quem sabe um dia eu vou aí para recitar poemas, né, fazer o quê? Porque eu rio muitas coisas, isso aí é um show de comedy, né. Enfim, mas o Ederson Moreira, gente, né, um grande abraço para vocês, esqueci de mandar um abraço, já começa o vídeo assim, né, então ó, cheiro no coração de todo mundo. Papai do céu abençoa esse dia, esse dia maravilhoso de feriadão. Ó, e o Ederson Moreira falou um pouquinho, também falou um pouquinho sobre, será que o Ederson Moreira já conheceu algumas praias de Pernambuco? Porque o Coroa merece, viu, 51 anos, quase 52, mineiro, mineiro de Minas Gerais, não, mineiro de Rio do Rio de Janeiro. Infelizmente é uma coisa, né, eu começo bem, enfim. Mas o Ederson Moreira está hoje no esporte, já completou aí uma sequência de resultados. É o melhor, gente, é o melhor início de temporada da carreira do Ederson Moreira. E uma carreira muito extensa, uma carreira de Goiás, da América Mineiro, de Botafogo, de Bahia, de Fortaleza. Uma carreira que, de Fluminense, uma carreira que deu ao Ederson Moreira um estrelato muito grande para que ele chegasse no esporte hoje e superasse todas as expectativas. A gente sabia que o cara era campeoníssimo porque na Série B esse ano não tem um técnico que tem mais títulos que ele. Não é essa Série B aqui, essa, desse ano. São três títulos, Goiás 12, 17, 2017, América Mineiro e 21, Botafogo. E esse ano, se Deus quiser, ele vai ser tetra, tá certo, sendo campeão com esporte. Enfim, vamos ver o que o Ederson Moreira falou. Eu acho que eu nem voto aqui. Eu quero que vocês vejam ou voto, né, acho que eu voto para dar um tchau a vocês. Mas ele falou um pouquinho sobre esse lado enérgico dele dentro de campo, porque dentro do CT ele é tranquilo, mas lá no jogo a gente viu porque o cara... Eu estou no jogo e às vezes eu estou ali na frontal, ou às vezes estou na ampliação, cadeira central. Eu vejo a reação do Ederson Moreira em determinados momentos de jogo. Quando o esporte perde uma bola ali, quando o esporte tem uma falta ou faz uma falta aqui, eu começo a fazer uma ceirinha ali que o esporte esse ano não faz ceira. Porque o Ederson Moreira já dá, o Ederson Moreira enlouquece. Enfim, é uma coisa que a gente dá para perceber isso no que o Ederson Moreira faz, né, no que ele vê sobre o futebol. E falar um pouquinho sobre as praias, né, como é... Conheci esse bocado de praia, não foi, Ederson? Olho no nosso técnico bom! É o Ederson! É o Ederson! Acho que nesses deslocamentos, acho que isso também é muito importante, esse processo. Agora, a torcida do esporte não gosta daquela coisa de marasmo, não, né? E você é um cara enérgico ali, né? Você ganhou os caras rápidos ali, né, professor? Não, não sou assim, cara. Eu vou falar assim que o Ederson do jogo, às vezes, é muito diferente do Ederson do dia a dia. É, você calma, calma, sereno. Agora, o esporte, o futebol, ele mexe muito, né, com as pessoas, é claro, com o treinador, que às vezes é tão responsabilizado, né, por tantas coisas que às vezes você não tem muito controle. Então, assim, é um momento muito tenso, a gente vive de resultado, né? Você pode fazer o melhor trabalho possível, se o resultado não te acompanhar, muitas vezes você vai perder essa oportunidade. Então, assim, é um momento que a gente realmente vive muito aquilo. Você vai ver, sim, vários treinadores que são extremamente tranquilos fora daquele ambiente, mas que no momento dos jogos, das decisões, ele precisa energizar, estar ali ligado, concentrado, participar do jogo com a equipe ali. Tá pegando a prainha, já deu pra aproveitar as belezas aqui do Recife, aqui do Pernambuco ou ainda não? Não, assim, eu tive a possibilidade de fazer algumas pequenas viagens, assim, conhecer algumas praias, como Carneiros, que é maravilhoso. Tá bom demais, nossa senhora, bom demais, tá louco. Maravilhosa, né? Mas é mais assim, né, muito raramente, porque o futebol não para, né? E aqui nós já, a gente já chegou a 28 jogos já, né? Na temporada, quer dizer, são muitos jogos e quase a gente não tem, assim, um momento pra poder... Enfim, Anderson Moreira falou um pouquinho aí, é um técnico que vem se destacando no cenário nacional, sim. E eu tava até comentando com outras pessoas da minha família, amigos, ó. Ainda bem, eu vou ficar até calado, a gente tem que começar a falar baixinho também pro trabalho do técnico do esporte. O Anderson Moreira vem fazendo um trabalho muito bom, consistente, não perde a peteca. O esporte oscila em alguns jogos, mas já recupera num jogo seguinte. O esporte é um time que, apesar de ser Série B, hoje é o segundo melhor ataque do Brasil, porque o Fortaleza com 68, passou e deixou o esporte com 65, né? O esporte hoje tem 65 gols contra 68 do Fortaleza, mas o esporte é time de Série B. O esporte não tem o dinheiro hoje que o Fortaleza tem, o esporte não tem jogadores tecnicamente melhores que o Fortaleza hoje. Obviamente ele exerce, ele tem no seu plantel, mas o esporte com o trabalho do Anderson Moreira vem repercutindo, vem escalando, ultrapassando, quebrando barreiras pra chegar até hoje aqui com quase 30 jogos no ano e apenas duas derrotas. O esporte pouco que patou, o esporte mais ganhou, o esporte goleou. O esporte vem fazendo e desde não sei quanto, em 1950, o esporte não deu uma goleada e veio o Bahia aqui no Rio do Retiro e meteu 6. Eu estava no jogo, pra mim é muito memorável aquele resultado também, pelo trabalho que está sendo feito. E outra, a gente aqui que faz a mídia independente e você que está curtindo a gente, que você faz parte disso também, a gente veio passando anos com o esporte só naquela decadência. É um esporte morrendo, é um esporte perdendo pra times que, de expressão, não chegou nem perto do esporte, mas ao mesmo tempo, há de se ver uma coisa. O esporte hoje vem crescendo, o esporte hoje vem se tornando um time que, ou melhor, vem voltando a ser um time que nunca era pra deixar de ser esse timão. Esse time que é organizado, esse time que tem uma estrutura muito grande, muito boa, que exerce, que tem que ter prestígio no mercado, coisa que está voltando agora, que até ano passado não tinha. Só basta ver as contratações que o esporte fez ano passado, ano retrasado. Então assim, o esporte vem voltando, obviamente, a ter prestígio, o esporte vem voltando a figurar no cenário nacional como um clube ao esporte. E aí, cara, como era, como nunca era pra deixar de ter sido. Mas por causa de gestões, por causa de vaidades, o clube como esporte, que é o maior clube do Norte e Nordeste do país, ele se despedaçou, ele veio se apequenando, mas está voltando pro seu lugar de direito, né? E a gente agradece a esses profissionais que estão dentro do esporte. O Anderson Moreira e sua comissão, todos os jogadores que hoje estão unidos em pró de ganhar, de vencer, de levantar troféus e dar alegria pro torcedor rubro-negro, que você sim é o maior patrimônio do esporte. Um clube, o maior patrimônio de um clube do mundo é ser o torcedor. Quanto mais, melhor. Então isso é uma coisa que a gente tem que colocar a pá. O esporte hoje é um clube que está voltando a ser quem era. A hegemonia do esporte e clube do Recife dentro do Brasil. E a gente agradece. Agora, Anderson, se ganhar a Copa do Nordeste quarta-feira, podem vir pra Gaibu, viu? Podem vir pra Gaibu. Meu Jesus, ele chegar aqui, ele corre. Enfim, chega no coração, deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha. Papai do céu, abençoe. Sempre. E voltamos. Fica ligadinho no nosso canal, né? Fica ligadinho, por favor.